A mudança de comportamento do consumidor brasileiro deixou o mercado de frango mais atrativo. A Associação Brasileira de Proteína Animal estima que este ano o setor deva crescer de 3 a 5%. Mas mesmo com esse cenário aparentemente positivo, aqui no Noroeste Paulista, alguns avicultores não estão muito animados. O ritmo de trabalho por aqui está acelerado e é graças ao mercado de frango que está aquecido. Neste frigorífico são abatidos 160 mil aves por dia e a produção aumentou. Só neste primeiro trimestre o crescimento foi de 4% em relação ao mesmo período no ano passado. E esse bom resultado é explicado pela mudança nos hábitos do consumidor. É uma tendência o consumo migrar para o frango, tanto pela questão saudável quanto pela questão custo-benefício. Mesmo com o mercado favorável, os criadores estão cautelosos. Nesta granja mesmo, a Dilson cria 86 mil frangos há apenas um ano e não pretende aumentar. E apesar do mercado estar um pouco aquecido, o que tem preocupado mesmo é o custo da produção. Para se ter uma ideia, nesta granja o preço da energia dobrou. De 4 mil reais que o avicultor pagava no ano passado, ele passou a pagar neste ano 8 mil reais. Além disso, o preço do combustível usado nos equipamentos para manutenção da granja também subiu. Se fosse hoje para o senhor investir ou fazer uma granja, montar uma granja, o senhor investiria? No presente momento não, ia faltar um pouco de coragem para isso porque as taxas de juros estavam um pouco elevadas. A Mauri também tem convivido com outras preocupações, como o reajuste do salário dos funcionários. O que acaba desanimando quem luta para se manter na área. Você não consegue aumentar o seu lucro dentro da granja e você consegue aumentar as suas despesas. Então isso aí desanima um pouco a gente, sim. A gerente de vendas do frigorífico diz que outro fator que tem deixado o setor cauteloso é o aumento no preço do milho, o principal ingrediente da ração, que corresponde a 70% da alimentação dos frangos. Além do mercado interno, a exportação também foi prejudicada por conta do aumento do dólar. O frango, na verdade, ele é criado com boa parte em dólar. E esse aumento do dólar desfavoreceu bastante o nosso custo. E esse aumento no custo, ele precisou ser repassado, embora que ainda não tenhamos conseguido repassar da maneira como foi, como veio para nós. E o preço e a demanda interna estão em alta. Muitos consumidores estão trocando a carne vermelha pela carne branca. O Brasil está entre os três maiores produtores de frango e a tendência é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o país produz 12 milhões de toneladas de carne de frango por ano.